Você que já iniciou a sua jornada de saúde, em algum momento já deve ter se questionado Qual o meu percentual de gordura ideal? Como eu descubro? Devo ficar com a pele fina, como dizem? Então se você tem interesse no tema, segue o vídeo! Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que terça, quarta, quinta, sexta, às seis e meia Tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva, seis e meia da tarde, tá? Pela recorrência de questionamentos, de consultório e os próprios comentários que vocês mandam aqui Vamos de uma vez por todas parar de ficar demandando muita energia, muita angústia, muito tempo Por um tema que não é nem tão impactante assim em performance quanto vocês imaginam Eu trago aqui, vez ou outra, algumas histórias de consultório E nesse final de semana, eu atendi uma paciente de 40 anos, sexo feminino Com bom desempenho, com uma boa performance Inclusive, conseguindo finalizar uma corrida de 36 quilômetros, corrida de montanha Não é exatamente uma corrida que acontece na montanha, mas é uma corrida que acontece em um ambiente fora do asfalto E aí, o questionamento dela foi o seguinte Eu gosto muito de carboidrato e eu preciso limitar esse consumo Assim como o meu percentual de gordura tá muito alto praquilo que eu gostaria A mulher, ela acabou de fazer uma corrida de 36 quilômetros em um terreno acidentado Não convidativo pra finalizar esse percurso e mesmo assim ainda não entendia o que era performance Então vamos nessa, vamos esclarecer algumas coisas Primeiro ponto, o que é esse percentual de gordura? Percentual é a massa de uma coisa pela massa total Então é quanto de massa de gordura que você tem no seu corpo Só que gordura não é tudo igual A gente tem gordura visceral, fica lá entre os órgãos E a gente tem uma gordura no subcutâneo Essa gordura visceral, ela tá mais em contato com desfechos negativos que o excesso de massa de gordura causa O subcutâneo, ele não é isento de efeitos negativos Mas tem um menor impacto nesse contexto geral de saúde Em contrapartida, tem um maior impacto no questionamento estético, principalmente para o público feminino E uma forma de você avaliar esse seu percentual São através de suas medidas, medidas corporais Então a gente tem o primeiro cálculo, que é o mais simples Que é o IMC, que você pega o seu peso e divide pela altura ao quadrado Isso não vai servir para todos Porque existem pessoas que tem uma maior massa de gordura e uma menor massa muscular Que isso junto pode dar um IMC considerado normal Só que a pessoa tem excesso de massa de gordura e menos massa muscular Que seria justamente o encontro dos dois piores cenários que podem acontecer na sua vida Então, para complementar essa medida do IMC, a gente tem algumas aferições Principalmente pelas suas medidas corporais A relação da cintura pelo quadril A relação da cintura pela altura Então, isso são parâmetros mais fidedignos em relação à quantidade dessa massa de gordura que você tem Uma boa olhada no espelho As roupas como estão se moldando ao seu corpo Também dizem muito sobre o seu resultado Se esse for o tratamento para a parte de obesidade E para a parte de promoção de saúde Gordura é reserva de energia Gordura tem absorção de impacto Gordura tem um conceito, um contexto positivo em ser um isolante térmico Então você consegue ter um controle dessa temperatura e um controle de suor Obviamente, os extremos vão sair dessa faixa Tanto de gavetinha de promoção de saúde quanto gavetinha de performance Quanto, Danilo? Não existe um número fixo determinado Mas pelo menos uma faixa entre 14% e 24% Sendo que o sexo feminino precisa ter um pouquinho mais de massa de gordura Porque vocês têm uma coisa que os homens não têm Que se chama ciclo menstrual E o que, de fato, palpável Vocês precisam entender Existem muitas valências nesse contexto de performance Performance não é somente o percentual de gordura e massa muscular Existem atletas de alto rendimento Que não têm esses corpos esbeltos e vendidos aí de rede social Como o saudável sendo igual ao fitness Percentuais de gordura muito baixo Principalmente abaixo de 10% Muito dificilmente ocorrem de maneira natural Então, por vezes, tem hormônio Tem substâncias aí escondidas Só que o que está sendo vendido é apenas o whey e a creatina Então, filtrem essas informações Filtrem a quais pessoas que estão influenciando vocês Em relação à busca desse corpo considerado ideal Desse corpo perfeito Por que foi isso que essa paciente comentou? Ah, porque tem a pessoa X Que tem um corpo que eu gostaria de ter Veja só Ela finalizou uma corrida de 36 quilômetros E estava achando que o corpo dela ainda não estava na sua melhor performance Como que isso é possível, né? A gente está tendo um desencontro de informações Veja Quantas pessoas que você conhece Você Ou quantas pessoas que você conhece Que conseguiriam ter esse fato Essa conquista que essa paciente chegou E ela ainda tinha um questionamento De que o carboidrato ia fazer mal para o corpo dela Carboidrato é igual a performance A gente tem que entender que carboidrato não é tudo igual Você tem o processado e o ultraprocessado Que são de pacotes, que são embutidos E você tem os carboidratos in natura Sendo que Mais um parêntese aqui Esse carboidrato processado e ultraprocessado No contexto de performance Ele pode ser bem-vindo sim Principalmente em treinos de mais longa duração De mais longa intensidade Porque você está tendo um gasto de energia absurdo E aí esse gasto de energia Você precisa ter um alimento de fácil digestão Certo? Então bebidas açucaradas Como os refrigerantes Os chocolates Eles podem ser bem-vindos E muito bem encaixados nesse contexto Obviamente E isso é um ponto Não vai ser a base da sua vida Não vai dar não Que não vai dar, rapaz Não vai dar essa p*** Sai de casa e comer pra caralho A bioimpedância Também Ela consegue mostrar Algumas análises Em relação aos percentuais De massa de gordura De hidratação De massa muscular E o padrão ouro É o que a gente chama do DEXA Que é a densitometria de corpo inteiro Que ela consegue segmentar As frações de massa muscular De água Que está no intra E no extra celular A massa óssea E como é que está Toda essa distribuição Em relação a sua massa de gordura Corporal Essa massa de gordura total Então pessoal Pra gente resumir aqui Essa ideia As valências de performance Elas vão muito além Em relação ao seu percentual de gordura Ao seu número de massa muscular O seu mental Impacta na sua performance O seu intestino Impacta na sua performance E já tem vídeo aqui Que eu comentei sobre Não é só aquele número De massa muscular Mas como você consegue Recrutar essa fibra Como que você consegue Resistir A fadiga Ao cansaço Que vai ser natural Da prática do exercício E obviamente também Ao cansaço Ao estresse Do dia a dia Da semana Essa dificuldade Que a gente tem de rotina De manter bons hábitos alimentares Bons hábitos de exercício O cuidado Da higiene do sono Então são muitas valências Que vão ter de fato Esse impacto Nessa gavetinha De promoção de saúde E a promoção de performance O número da balança Vai ser só um número Ele é Um dos objetivos E não o único E se você chegou até agora Nesse vídeo Não esquece Deixa seu like Tem alguma dúvida Comentário Sugestão de novos temas Joga aqui Vamos ter um bate-papo Não esquece De fazer a inscrição Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E existe a opção também De você se tornar membro Aqui do canal Lá no guia da comunidade Tem os detalhes Quais são as diferenças Que existem dos conteúdos Do conteúdo geral E do conteúdo exclusivo Para os membros E vamos para o próximo Tchau Tchau Tchau